A gata endoidou, deu um empinadinho em mim A gata endoidou, deu um empinadinho em mim É, é isso aí viu, é o Rony Max na pegada do Arrocha moçada Relaxa, o som já tá ligado E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Homens e mulheres já estão tudo se pegando Relaxa, o som já tá ligado E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Homens e mulheres, todo mundo tá dançando A gata endoidou, deu um empinadinho em mim A gata endoidou, deu um empinadinho em mim Empina em mim, empina, 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 empina em mim Empina em mim, empina Agora eu endoidei, também vou fazer com ela Agora eu endoidei e também vou fazer com ela Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela Chega pra cantar nosso grande amigo Gustavo Solani Tamo junto Rony Max, arrocha nelas Relaxa, o som já tá ligado E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Homens e mulheres já tão tudo se pegando Relaxa, o som já tá ligado E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o som já tá tocando Com Gustavo Solari, todo mundo tá dançando A gata endoidei, deu um empinadinho em mim Empina em mim, empina, empina, empina em mim Empina em mim, empina, empina, empina em mim Agora eu endoidei e também vou fazer com ela Agora eu endoidei e também vou fazer com ela Arrocha nela, arrocha, arrocha nela Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha A gata endoidou, deu empina de mim A gata endoidou e deu empina de mim Empina em mim, empina, empina, empina em mim Empina, empina E agora eu endoei, e também vou fazer com ela Agora eu endoei, também vou fazer com ela Arrocha nela, arrocha, arrocha, arrocha nela Arrocha nela, arrocha, bem gostosinho assim